Fala, pessoal! Muito boa noite! Hoje, dia 2 de fevereiro de 2020, começa mais um estudo de domingo. Eu sou André Moraes, analista de investimentos. E que final de semana, né? Todo mundo colado nos portais de notícia, nas redes sociais, principalmente no Twitter. Não sei se pra mim só, ou se é pra vocês também, né? No Twitter eu tenho principalmente, como amigos, né? Pessoas que seguem o mercado financeiro. Então fica essa discussão maluca entre comprados e vendidos. Os comprados, de certa forma, assustados, mas postando sempre as boas notícias. Os vendidos querendo um pouco mais de queda e, portanto, só postando aí as notícias ruins. Mas, de fato, o que a gente tem é que a primeira China tomou duas medidas interessantes que prometem segurar, pelo menos por lá, temporariamente o mercado, que é a proibição de que seja feita venda no mercado. E venda descoberto, claro, você pode zerar a posição de compra, mas não pode abrir venda. E uma injeção de 174 bilhões de dólares em bancos e empresas que, de certa forma, né? Foram prejudicadas aí com o coronavírus, tá? Isso, não sei as outras notícias, é difícil até saber a extensão desse problema, né? Justamente por conta da quantidade de fake news, mas... O que a gente tem de sólido é exatamente o mercado futuro americano já aberto, né? Então, quando você tem algum tipo de problema, pra você ter realmente alguma coisa sólida, ele precisa estar aberto pra você entender a dimensão desse problema. E, neste momento, ele sobe 0,26%, acompanhado com uma queda de petróleo de cerca de 1,5%, ou seja, nada espetacular, nada espetaculoso, nada pra cima, nada pra baixo, ou seja, se abrisse a bolsa brasileira agora, né? Muito provavelmente ela abriria perto da estabilidade. Porém, tem uma madrugada inteira pra passar, tem uma bolsa da China que vai abrir daqui a pouco e também vai funcionar até quase amanhecendo aqui no Brasil, ou seja, ainda tem muita coisa pra acontecer no mercado pra essa volatilidade que, neste momento, é muito pequena em relação ao fechamento, possa se expandir positivamente ou negativamente, tá? Então, a primeira coisa é isso. À 21 e 22 da noite, até esperei um pouco mais até as coisas se normalizarem pra fazer o estudo domingo, a gente não tem nada a que destoi do ponto de equilíbrio de sexta-feira, tá? E vamos começar a falar. Sexta-feira foi um dia de queda aqui no Brasil, o índice futuro caindo próximo a 1,5%. Foi uma semana, como a gente já imaginava no domingo, né? Eu já falava, olha, os futuros americanos estão bem negativos, pode ser que seja uma semana difícil, mas mesmo assim eu vou falar de algumas compras. Compras que, felizmente, né, não entraram, não aconteceram. A partir de segunda-feira o mercado caiu com bastante intensidade, depois uma recuperação, depois mais queda, depois uma recuperação na quinta-feira, deixando até a possibilidade de termos candles muito bonitos, porque ficou uma chuva de um padrão de candlestick que se chama martelo no gráfico, mas esse candle tem uma peculiaridade, ele precisa ser confirmado no dia seguinte, senão ele não vale nada, né? E aí na sexta-feira ele não foi confirmado, o mercado abriu e simplesmente caiu para muitos ativos, inclusive fazendo novo fundo, ou seja, nem tem como possibilidade a gente pensar numa operação utilizada desse padrão mais, tá? E como a gente teve essa condição, né, uma queda um pouco mais intensa na semana passada, muitos dos ativos que a gente estava de olho para uma eventual compra deixou de estar, porque a gente teve, se não, uma queda forte no gráfico diário, pelo menos uma reversão de tendência no gráfico de 60 minutos. E é o que eu falo sempre para vocês, pelo menos para as minhas estratégias, não dá para a gente ficar focado num único tempo gráfico, porque isso é muito, 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 muito pouco. Então eu gosto de focar, vocês sabem, em três tempos gráficos, é claro, o gráfico semanal não mudou e nem vai mudar tão cedo, então nem preciso falar do que aconteceu com ele, porque a queda de semana passada foi muito pequenininha, mesma coisa acontece para o gráfico diário na maioria dos ativos, né, o gráfico diário para passar por uma reversão de tendência precisa de algumas semanas de reversa, a gente teve aí alguns dias, então não tem como a gente falar, pensar, imaginar uma reversão de tendência no mercado, né, isso é bom, porque eu sei que muita gente começou depois de janeiro, né, e aí não entendia direito aí as variáveis que são importantes para, por exemplo, se dar bem com estratégia de curto prazo, que são as estratégias brasileiras de análise técnica, muita gente ainda pensando que é só comprar e começar a rezar para ter sucesso com operações de curto prazo, no longo prazo, que é o que interessa para o nosso capital, né, então essas pessoas vão ter uma chance, imagino, meio maior de entender o funcionamento do mercado, ver como é que, quais são os elementos importantes na definição de uma estratégia e tudo mais, tá certo? Então, pode vir uma reversão? Pode. Tem sinais no gráfico de que vem uma reversão? Não, tá? Então, perfeito. O que mudou, portanto, foi o gráfico de 60 minutos, a gente já falava isso aqui com vocês semana passada, falei durante a semana inteira, de exemplos, até cansei de falar sobre isso, mas a boa notícia é que o gráfico de 60 minutos, né, ele muda rapidamente de opinião, então, às vezes, você com dois, três pregões, você tem uma reversão acontecendo no gráfico de 60 minutos, o que é bom, pode gerar durante a semana novas oportunidades, não vai gerar talvez amanhã, né, porque você teve um novo fundo em vários ativos acontecendo na sexta-feira, por uma questão de tamanho de movimento, né, a gente precisa ir no mínimo, né, de dois pregões no gráfico de 60 para começar a imaginar uma reversão de tendência. Então, a gente vai ter isso lá para terça, quarta-feira, na maioria dos ativos, na melhor das hipóteses, tá? Enquanto não acontecer, a gente simplesmente entende que o gráfico de 60 minutos está caindo e que é impossível a gente pensar em compra no mercado com esse gráfico de 60 minutos caindo, não caindo, né, em tendência de baixo, tá? Dito isso, pessoal, eu já vou, daqui a pouco, dar uma olhada e mostrar exatamente isso que eu estou falando. No gráfico do Ibovespa, nos principais ativos do mercado, mostrar ativos que podem ficar interessantes, que ainda tem gráficos bonitos, não são muitos, mas eles existem, tá? Mas que eu ainda não vou chamar de uma possibilidade de operação, eu vou chamar de um gráfico bonito que eu vou analisar a partir da manhã na abertura para decidir se eu vou entrar em operações ou não, tá? Por quê? Bom, é simples, tá? Porque se continuar com essa volatilidade muito grande, principalmente amanhã, eu vou preferir ver essa volatilidade diminuir um pouco para pensar de novo em operações, tá? Então eu não vou dar nenhum call, diferente do que eu faço aqui com vocês sempre, eu vou falar de gráficos bonitos, tá? Até que amanhã, quem sabe terça-feira, a coisa esteja um pouco mais equilibrada. Simplesmente porque tem em mim um sensor para risco grande que eventualmente toca. Às vezes toca para um ativo, percebe que de vez em quando eu deixo de falar de algum ativo? Às vezes toca para um setor, às vezes toca em algum momento, por exemplo, quando vai sair balanço de empresas. Das que eu estou posicionado, eu sei, por exemplo, que a Alpargatas vai soltar balanço na sexta-feira. Só ela, nenhum outro ativo que a gente está posicionado vai soltar balanço semana que vem. Eu já sei isso. E chegando na sexta-feira, eu tenho que tomar uma decisão de, por exemplo, cair fora da operação, caso eu ainda esteja com ela, ou mesmo sabendo da possibilidade de maior volatilidade, ficar no papel, enfim. Aliás, semana que vem começa, ainda timidamente, mas essa nova rodada de balanços que vão sair dos ativos, tá? Então tem que tomar atenção exatamente porque essa sirene vai tocar, na minha opinião, para muitos ativos aí, essa sirene de mais risco quando for o dia do balanço, tá? E às vezes, pessoal, ficar de fora porque o momento não convém também faz bastante sentido, né? Durante esses quatro anos de alta, a gente, pelo menos por duas vezes, ficou um tempo sem falar de operações. E foi bom, tá? Na época de Juéza e Day, a gente, quando veio a queda, estávamos posicionados, a gente tomou stop no que estava posicionado, não teve jeito, né? O fundo de 60 minutos foi perdido. O mercado, no dia do evento, até subiu um pouco, mas depois recuou durante ali três, quatro pregões, enquanto a gente tinha ainda uma volatilidade gigantesca, a gente acabou ficando de fora de novas operações. Depois, também, na greve dos caminhoneiros, e foi ótimo, né? Porque durante a greve dos caminhoneiros, a gente teve, em alguns repiques, até uma possibilidade de encontrar novas operações que depois se transformaram todas em stop, tá? E eu não sei por quanto tempo, mas eu vou, pelo menos, esperar, né? Amanhã o mercado abrir antes de falar em novas operações. Então, essa está sendo a terceira vez que isso acontece nos últimos quatro anos. Pode ser que a gente chegue à conclusão amanhã cedo, né? E eu vou fazer o Bom Dia Mercado, ou seja, vou estar ao vivo a partir das nove, que, ok, passou, né? Vamos voltar a pensar em fazer operação. Mas, por enquanto, pelo menos à noite, aqui, antes de mercado chinês trabalhar, né? O que a gente está posicionado, está posicionado. E o que a gente caiu fora, a gente caiu fora. Não vamos abrir mais operações. Aliás, a gente, durante vários estudos de domingo, isso também, muito graças ao mercado, chegou aqui falando principalmente em boas operações, né? Esse domingo, depois da semana que passou, foi, é, está sendo, uma semana de mais loss do que gain, tá? E como a gente anota tudo, porque se a gente não souber o que a gente fez no passado, é impossível a gente entender as melhores oportunidades para o futuro, né? De tudo que a gente zerou, na semana passada, começando com o Valide, a gente teve mais stops do que ganhos, né? Esses números, nós são em reais o resultado da operação. Esse aqui, o acumulado, desde que a gente começou a fazer essa planilha com vocês, que foi, se não me engano, no começo, final de julho, começo de agosto do ano passado, né? E a gente percebe que a gente começou aqui com quase 40 mil de ganho, terminou aí com 37,705, tá? Tudo isso, pessoal, eram operações que estavam em aberto na semana passada e foram zeradas porque bateram no ponto de stop. Algumas stop gain, como, por exemplo, LAMB4, Lojas Renas, né? Mas a maioria, Cirela, Sula, Klabin, BMGB4, com stop loss, né? E sobrou pouca coisa de posição aqui para a gente, né? A gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 ativos, e aquela PUT, que eventualmente a gente conversa com vocês sobre ela, né? Tudo isso está em aberto, tudo isso tem, neste momento, resultado positivo, né? Então, se a gente zerasse tudo, teria um incremento de ganho aqui nesses 237, de mais 5 mil, porém, está em aberto. Eu não vou falar do que está em aberto. Tudo isso pode voltar. A PUT pode virar pó, né? Se o mercado voltar, enfim, então a gente tem ainda indefinições, não dá para contar com isso. Mas, neste momento, se encerrasse, pelo menos estava tudo positivo. Ou seja, a gente, mas, né? Do que foi encerrado, do que a gente tem de concreto, foi uma semana negativa, né? Mas o mais legal é que devolve-se um pedaço do ganho que teve num momento bom, e só quem não faz isso é quem não conta a verdade, né? Se o cara contar a verdade, ele vai, com certeza, né? Ter a semana ruim, o mês ruim, o dia ruim, tá? Então, é bom mostrar quando acontece, perfeito? Vamos lá. Este é o gráfico diário. Ah, e tomara que semana que vem seja completamente diferente. Se for bom também, a gente mostra. Foi bom acima da média, não tem problema. A gente vem aqui e fala com vocês. É bom, tá? É bom mostrar, inclusive os extremos, né? Mas vamos lá. Vamos falar aqui de Bovespa. A gente tem aqui o mercado corrigindo, né? E eu entendo que, para muita gente, isso é uma novidade, porque, para quem entrou num determinado momento aqui dessa perna, né? Chegou à conclusão de que o mercado até só subia, quando, na verdade, não é bem assim, infelizmente, né? Mas a gente pode ver e entender que essa movimentação que a gente tem agora, né? Inclusive, muito menor do que movimentações anteriores, né? Quando a gente pega o mercado desde a greve dos caminhoneiros, que foi exatamente essa última perna grande de baixa, né? A gente percebe que cada correção depois de uma perna de alta, né? Ela teve aí, ó, nessa aqui, 9%, essa aqui teve 8%, essa aqui, começando aqui desse ponto, né? Teve até mais, teve 11%, essa aqui teve quase 10%. Depois dessas pernas menores, tá? No meio de uma perna maior, que foi essa grandona aqui, né? É que foram um pouco menores, 6 naquela, 4,5 nessa, né? E agora, a gente tem uma queda aí de 5,08%. Ou seja, nada espetacular, nada pra qualquer pessoa, né? Que saiba que o mercado, infelizmente, não sobe linha reta, se assustar, nada disso, tá? Uma correção extremamente normal. E é claro, quando vem essa correção, você tá comprado, né? Então, você começou a comprar, você aproveitou o preço, o desconto que aconteceu em algum momento, aproveitou os sinais da tua estratégia aqui embaixo pra pensar em compra, depois comprou aqui na correção, depois comprou quando subiu. E quando vem a correção, você ainda tá comprado, né? Você não tem o poder de prever o futuro, você não vai estar completamente zerado. Então, quando vem a correção, é normal devolver um pouco do que ganhou durante toda a alta, né? O que não é normal é o cara chegar aqui em cima quando vem a primeira correção devolver tudo. Se aconteceu isso contigo, pare, repense na sua estratégia porque tem alguma coisa de errado, tá? Ah, André, porque quando eu cheguei no mercado, já tava aqui em cima, eu comecei faz 20 dias, aí tudo bem, né? Mas o cara que tá aqui desde julho, né? Ou de agosto, quando fez essa nova mínima, surfou tudo isso, né? E aí chega no final devolver o que ganhou, tem que estudar a estratégia que utilizou, porque ela provavelmente tem um furo, tá? Pois bem, então a gente, depois de algum tempo, depois de muito tempo passando por uma correção, aliás, como a gente gostaria que tivesse acontecido, já há algum tempo, né? Antes de sair de férias, eu já falava do Ibovespa chegando no alvo aí dos 18%, que era mais ou menos igual aos movimentos anteriores, ele ainda subiu 6% a mais do que isso, ou seja, uma correção um pouco atrasada, mas veio, tá? De qualquer forma, pessoal, o meu pensamento é sempre aquele, né? Todo mundo falando, né? De Bolsa, pelo menos a 130 no final do ano, tá? Eu não sei se vai, eu não tenho, eu não gosto nem de pensar nesse tipo de coisa, alvo, vai fazer não sei o que, e depois vai ali, vai ali, eu quando vejo alguém, principalmente que mexe com gráfico falando isso, né? Eu já desligo, né? Porque acho que é uma coisa praticamente impossível de alguém conseguir, mas os estudos de longo prazo são bem diferentes, né? Eles são pautados no longo prazo, né? Em alguns números que eu acho interessante, e eu percebi que a maioria dos que acompanham o mercado falam de Bolsa pelo menos a 130 mil pontos até o final do ano. Bom, se isso é verdade, né? Bom, tá bom, se vai a 130, eu prefiro que comprar 112, né? Pra chegar a 130, por exemplo, né? Então, se vier aqui nesse ponto, eu prefiro chegar aqui pra comprar a 130 do que ter que comprar aqui pra chegar em 130, por uma razão simples de se entender, né? A distância de 120 a 130 é bem menor do que de 110 a 130, né? Então, se tiver que vir a próxima perna de alto até 130, quanto mais descer aqui embaixo, melhor vai ser, tá? Não precisa passar susto na gente, né? Não precisa descer e vir aqui embaixo, porque aqui mata todo mundo no coração se acontecer, né? Mas uma correçãozinha na média móvel de 72, como já veio, normal, né? Não dá nem pra reclamar. Tá até gostoso, tá? Se for até aí, tudo ok, tá? agora, o que a gente falava de 60 minutos é exatamente o que eu vou mostrar agora aqui pra vocês, né? A gente teve durante o Dauta do Mercado, né? Assim, movimentos que são, que foram, né? Eu tô fazendo menos questão de me preocupar com o tamanho de Kendo até aqui, tá? Então, foram movimentos sempre ascendentes, tá? E isso mudou a partir do momento, né? que a gente teve essa primeira onda de queda, que foi exatamente o começo da semana, tá? Aí, depois uma recuperação, aqui muita gente acabou perdendo dinheiro, né? Infelizmente, porque quando isso aconteceu, as pessoas mais empolgadas, né? Se esquecem, principalmente desse gráfico de 60 minutos e pensam em compra no primeiro sinal de que vai subir, né? E o mercado na quarta-feira jogou, na quinta-feira, perdoe, né? Jogou aí um banho de água fria, mas deu uma recuperada no final de quinta-feira, desceu tudo aqui de novo, né? Na sexta-feira. Bom, perfeito. Olha o que eu falo pra vocês, tá certo? Por enquanto, só uma movimentação rápida demais, mas de repente, se segunda-feira a gente tiver um mercado mais estável, né? Quem sabe até positivo, né? Que pode vir aqui e aí depois a gente começar a ganhar força, lá na terça-feira a gente romper esse topo, vai ficar a coisa mais linda do mundo, desde que esse fundo não seja rompido. Por isso que eu acho que é muito ruim ter que falar de operações aqui no domingo, tá? E eu vou preferir, antes de soltar as minhas recomendações, né? Esperar exatamente aí a abertura, pelo menos, de segunda-feira, tá? Porque se esse novo fundo for feito, né? É de se imaginar o quê? A continuação da tendência de baixo no gráfico de 60 minutos e aí não teria muita coisa a fazer. Provavelmente a maioria dos papéis, né? Que a gente tá olhando faria novo fundo e a gente não conseguia mais pensar em operação, tá? Agora, se tivermos esse movimento equilibrado na segunda-feira e na terça-feira eventualmente começar a ganhar força, o rompimento desse topo aqui no Ibovespa, tá? Diferente, né? E claro, né? Sem romper esse fundo, diferente do que a gente viu na semana passada que foi a perda de tendência, ou seja, o início da tendência de baixa, a gente veria o início da tendência de alta. Aí muita coisa volta a fazer sentido, tá? Papéis que nesse momento não fazem sentido. E a gente pode mostrar vários desses papéis, né? Então, se a gente, por exemplo, for falar do setor de siderurgia, né? Como o setor de siderurgia deu oportunidades pra gente. Mas olha o que acontece com o GGBR. Tá vendo? Tá? Olha só, né? Ele perdeu tendência no gráfico diário? Não, é só uma correção, né? Olha o tamanho da alta que esse papel teve, né? Uma alta aqui de 82%. Agora tá corrigindo 10, 12, tá? Mas falta o quê? 60 minutos, tá? Então, André, 60 minutos, será que vai? Não sei, né? Deixou um topo, desceu. Vamos esperar segunda-feira. De repente, na terça-feira, no rompimento desse topo, cria oportunidade. Nesse momento, não tem, tá? Vamos ver outro papel aqui que parecia que ia dar alguma chance pra gente essa semana. Ainda bem que não deu, ainda bem que a gente não entrou, porque senão a gente estaria numa situação complexa, né? Porque só caiu essa semana, tá? BBA S3, ó. Deixou fundo aqui, subiu, parecia que ia se embora, voltou durante essa semana. Ainda não rompeu o fundo aqui, tá vendo? Se você vem pro gráfico de 60 minutos, olha só. Ainda não rompeu o fundo anterior, tá? Deixa eu tirar o zoom aqui pra vocês. Ainda não rompeu o fundo anterior, né? Então, este fundo aqui ainda não foi rompido. Pode ser que ganhando força a gente volte a pensar em compra durante a semana, tá? E, pessoal, se a gente fosse mostrar isso aqui pra vocês, 90% dos papéis tem exatamente essa condição. Inclusive, aqueles papéis que a gente brinca e chama de blue chip da galera, né? Porque apesar de não ser uma blue chip, seguindo os olhos aí do mercado e tal, porque não é uma empresa tão grande, não tem tanta negociação, enfim, é um papel que todo todo investidor do varejo adora, por exemplo, via varejo, tá certo? André, é legal? Putz, como se é legal, né? A última vez que a gente falou do papel, ele estava a 12 reais, no rompimento de 12 reais, utilizando uma estratégia que a gente gosta, que chama estratégia de rompimento de topo, né? Quando rompeu esse ponto, olha que bonito ele ficou, né? O alvo, eu me lembro, de cabeça, porque vocês perguntaram tanto, era 14,75, né? Aí o papel subiu, e o que que fez agora? Olha pro gráfico de 60 minutos que você vai ver. Ele rompeu o fundo anterior, então a gente tem no papel o quê? Topos e fundos descendentes. E aí o que que eu faço, André? Fico doido, né? Desisto, né? Acho que vai cair. Não, espera, porque o gráfico de 60 minutos muda com muita rapidez. Então pode ser que o quê? Se a gente tiver uma segunda-feira equilibrada, se a gente tiver uma terça voltando a subir que supera esse ponto, assim como no IBOV, assim como em BBAS, assim como em GGBR, a gente pode ter novamente durante a semana uma reversão. Só não tem agora. Agora, pessoal, nesses ativos que eu falei e na maioria dos papéis, a gente pode exercitar a nossa terceira possibilidade, que é ficar de fora. Ou seja, pra grande maioria dos papéis não tem venda, não tem compra, tem ficar de fora, tá certo? E ficar de fora em momentos de alta volatilidade só pode ter um efeito colateral ruim, que é o foi embora sem eu comprar, tá? Esse é o único medo que assola o cara que tá de fora, né? E se subir eu não comprar, tá? É, essa, essa é, esse é o risco, tá? Se você tá comprado, o risco é cair, se você tá vendido, o risco é subir, se você tá de fora, é o mercado se mexer e você não aproveitar a oportunidade. Mas lembre-se que quando a estratégia não tá na tela, pessoal, é melhor perder oportunidade do que perder dinheiro, tá? Então se o mercado pra maioria dos ativos subir antes de ter sinal no gráfico de 60, quer dizer, se ao invés do gráfico de 60 se segurar pra dar sinal e resolver subir com toda a força do mundo e romper topo histórico, no máximo você vai perder a oportunidade, tá? O que é muito melhor do que perder dinheiro. André, todos os ativos estão assim? Não. tem algumas exceções. Eu hoje vou falar de três que dependendo de como tiver o mercado amanhã vão virar calls meus, né? Eu vou passar essa operação pros meus clientes. Por enquanto é só uma possibilidade porque já falei pra vocês, quero ver como é que o mercado americano vai abrir. Tá? Perdoe, o mercado chinês vai abrir? Como é que o mercado americano vai estar de manhã? Como é que vai estar o VIX? André, esse momento o SP500 futuro tô vendo aqui tá subindo 0,5%. É, mas como é que vai estar amanhã cedo, né? Então, se essas coisas estiverem mais perto da normalidade viram calls. Se não, é só um gráfico bonito, tá? Três deles me chamaram muita atenção, tá? Na verdade, cinco, mas tem dois que eu queria explicar porque que esse aqui eu não vou dar call de jeito nenhum, vai ser só um gráfico bonito que eu quero mostrar pra vocês. Primeiro, a CPL E6. E como tem que ter coerência, na verdade, muita gente que tá chegando no mercado que tem pouca experiência enquanto aprende elege um tutor, tá? Pra ajudar a tomada de decisão. E uma das coisas que você precisa enxergar nesse tutor, tá? É transparência e principalmente consistência no que fala, né? Então, se eu tô deixando de operar ou de gostar de vários gráficos porque eles têm um gráfico de 60 minutos, né? que tá feio, né? Que tem topos e fundos descendentes, né? Você tem que também entender por que que eu tô falando de CPL E6, né? Porque justamente o gráfico de 60 minutos de CPL E6 já tem todo o preparo possível pra continuar não na tendência de baixa e sim na tendência de alta, né? Então, se esse topo, né? Que é o ponto onde eu quero comprar a CPL E6 for rompido, ela já deixou um fundo aqui mais alto que o fundo anterior, tá certo? Então, tem que ter consistência o que a gente fala, né? Se cada hora mudar de opinião porque mudou o ativo ou porque sentiu vontade de comprar ou de vender, não dá, tá? Então, o CPL E6 tem um gráfico de 60 minutos diferente de todos aqueles que eu já mostrei. Então, é um ativo que eu ainda penso em compra, né? Comprar onde? E utilizando que estratégia? Estratégia, pra quem já fez meus cursos, tem fluxograma lá em cima da mesa, estratégia de rompimento de topo, tá? Depois de pelo menos 8 canals em consolidação, com gráfico de 60 deixando o fundo mais alto, rompimento de 79,76, stop abaixo de 76,49, 83,04 é a saída parcial e 89,58 é a saída de gerenciamento de risco, tá bom? Segundo ativo, GNDi3. André, é o mesmo tipo de estratégia? Não, essa aqui é uma estratégia que a gente chama estratégia de correção nas médias móveis, tá? Ela, no gráfico de 60 minutos, pode até, se o mercado enfeiado, dar uma bela venda, né? Mas como eu não gosto de gráfico de 60, eu prefiro ficar focado no gráfico diário, eu prefiro o seguinte, se cair, deixa ela cair, tá? Agora se subir, eu vou querer pensar numa operação, justamente porque eu já tenho no gráfico de 60 minutos, caso esse ativo suba a partir de segunda-feira, um tamanho de movimento suficientemente grande para eu imaginar o quê? Também uma reversão de tendência, Então, tiro o zoom, né? Vamos ver aqui, tá? Olha só, vamos traçar a linha aqui que é a melhor coisa que a gente faz, né? Então, a gente teve isso aqui nessa região, aí uma onda para cima, tá? E aí você tem o mercado vindo aqui, fazendo esse ponto, deixando aqui um fundo mais alto que o fundo anterior, né? Se cair a partir daqui, alguém vai chamar isso aqui de ombro, cabeça, ombro, e vai chamar uma venda para vir aqui, talvez, em 60, 58. se isso acontecer, a gente não quer vender. Neste momento, eu ainda não quero pensar em venda. Mas, se o mercado subir, e o que ele vai fazer só ele sabe, né? A gente pode pensar em compra nesse ponto, com o stop abaixo dessa região, tá bom? Terceiro ativo que eu considero interessante para ficar observando na semana, aliás, deixa eu falar dos pontos aqui que eu acho que eu não comentei, né? Então, se não comentei, eu comento, tá? A compra é 72,01, 66,70 o stop, 77,31 é a saída parcial, 87,92 saída final. E RBR3, mesma coisa, né? O fundo do gráfico de 60, que nem vou mostrar, tá aqui nessa região, né? Ela já desceu, já até rompeu o topo, tá perto de romper o topo histórico, acima de 45,17, stop 43,13, 47,20, 51,28 saída final, tá? Então, esses são os três ativos que, no começo da semana, caso o SP500 futuro esteja mais perto da normalidade, que a gente não tenha nada muito esquisito no mercado, são todas, são essas três aí operações que podem virar recomendações a partir de amanhã, tá? Amanhã, 9 horas da manhã, eu já estou ao vivo, já falando de mercado, a gente já se decidiu em relação a isso, tá? Agora, tem outros dois gráficos muito bonitos. Tá? Mas de papéis, que se eu faço a recomendação, certeza que o trade vai dar errado, né? Porque como eu tenho mão trocada nesses dois papéis, né? Se por um lado, quando eu falo, por exemplo, de 3,3, né? Que é uma das que a gente ainda está posicionado, aliás, ainda posicionado e com ganho de 15%, né? Se por um lado, eu não erro uma operação em 3,3, por algum motivo, né? Tudo que eu falo em 3,3 dá certo, BTOW, a mesma coisa, e outros papéis. Mas se por um lado você tem um índice acerto excelente com alguns papéis, com esses dois, se eu apontar o dedo e fizer uma recomendação, pode ter certeza que vai dar errado, né? Então eu prefiro só falar. Quando eu falo que o gráfico está bonito, ainda vai. O que eu não posso é fazer junto com vocês. Fechado? Então vamos lá. Acho B3SA3 linda, né? Nessa região aqui próxima ao 50,05. Ela se subir a partir de segunda-feira vai deixar um fundo nos 60 minutos maior do que o anterior que está aqui embaixo, tá? Então essa é uma que eu olharia bastante para a compra para cima de 50,05, 47,10 stop, 53 é a saída parcial e 58,89 é a saída de gerenciamento de risco 3 para 1, tá? E o outro, nossa, esse aqui eu vou falar, eu já tentei. E o pior é que o ativo lindo fica em tendência durante muito tempo, mas você quer ver isso aqui cair? É só eu dar uma recomendação de compra. Então não tento, tá? Eu prefiro deixar para vocês. Ele está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candles, tá? Andando de lado. Olha só que lindo, né? 7 candles andando de lado. André, mas não é 8? É? Eu só gosto de operar depois de 8 candles andando de lado. Então, amanhã, na hora que abrir o pregão, adivinha quanto vai ter, né? A gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Amanhã, na hora que abrir o pregão, vai ter o oitavo candle e aí você pode pensar em compra em 75,15, stop 70,73, 79,56, parcial, 88,40, saída de gerenciamento de risco 3 para 1. Perfeito? E dessa forma, tá? Eu acabo aí, depois de um longo estudo, né? Falando para vocês dos 5 gráficos mais bonitos, pelo menos aí para abertura de segunda-feira. Se vão virar recomendações ou não, esses dois últimos não vão, tá? Mas os outros 3, eu quero esperar. A gente tem tempo, vamos ficar de fora, pelo menos, ou pensar em ficar de fora até amanhã cedo. Se amanhã cedo a gente entender que a coisa é mais tranquila do que parece ser hoje à noite, a gente já começa a pensar em trades. Se não, a gente continua ficando de fora, tá? Agora, tem outros ativos que eu gostaria de comentar com vocês. Foram ativos muito pedidos lá no meu canal do Telegram, tá? E para você que ainda não acompanha, fica o convite, porque é muito simples de acompanhar. Eu vou pegar aqui um vídeo meu qualquer, mas a hora que você estiver assistindo isso no YouTube, assistindo o estudo de domingo, é só vir aqui na descrição do vídeo, tá? Clicar aqui em mostrar mais, você vai ver que esse primeiro eu falo aqui da minha mentoria, que vai começar em março de 2020, depois tem um segundo link para os cursos presenciais, depois tem aqui junte-se ao nosso canal do Telegram, e tem aqui o link, tá? Você vai ver clicando nele, faça isso do celular, inclusive, né? Que é um canal onde a gente tem mais de 16 mil pessoas, e uma das coisas que eu faço lá é exatamente perguntar qual é o ativo que as pessoas mais querem ver. Aliás, já dá like no vídeo se estiver gostando, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as recomendações, ou seja, faz sentido, tá? Bom, pois bem, um dos ativos mais pedidos foi esse aqui, BIF3, né? Que, inclusive, foi uma das minhas recomendações, né? A gente, quando o preço veio aqui nessa região, subiu, desceu, o gráfico de 60 aqui deixou um fundo mais alto que o anterior, a gente pensou em compra que a gente chamou de operação de correção nas médias móveis, né? A GNDi3 tem um sinal parecido, tá? A gente comprou e foi estopado perto aqui desses R$13,97. Eu acho que a gente estopou até mais embaixo porque abriu com gap de baixa, tá? E é como a gente anota tudo, se você vier aqui, né? Nas recomendações nossas que foram encerradas, né? Você vai ver aqui, ó, essa foi a saída final, a gente realmente estopou um pouco abaixo a R$13,82, né? E se a gente voltar aqui, a gente vai ver com certeza, né? Quando a gente fez parcial, também o resultado que fez a saída parcial porque a gente, felizmente, né? Conseguiu fazer uma boa saída parcial nesse papel, se não me engano, foi no mesmo dia que a gente entrou na operação, a gente já conseguiu fazer saída parcial, tá? Então, é, exatamente, ou nesse dia ou no dia seguinte, né? Porque ela subiu bastante aqui na hora que deu a entrada. Pois bem, mas a gente saiu aqui a pouco abaixo do ponto de stop porque abriu com gap de baixo, né? Então a gente acabou saindo no preço de abertura desse gap de baixo aqui. Ficamos com dor de cabeça, né? Por quê? Porque no mesmo dia, né? O mercado subiu, então ficou a possibilidade da gente ter tomado um, o que a gente chama de violinada, né? Então quando a gente sai do papel e aí sobe tudo no dia seguinte, né? Ou um pouco no dia seguinte, a gente tomou uma violinada. É a sensação pior do mundo. É por isso que muita gente não põe stop. Porque tomou uma violinada, né? Mas você imagina se a gente não tivesse saído, né? Na mínima de quinta-feira a gente estaria perdendo 22% a mais do que quem saiu no ponto de stop, né? Se fosse na mínima ou no preço de fechamento de sexta, 15% a mais. 15% é muito, né? Então, ainda bem que a gente coloque stop. Mesmo sabendo que pode dar alguma violinada, a gente acaba colocando stop. Faz mais sentido, tá? Bom, pois bem, eu entendo a vontade de todo mundo de querer comprar Bif3, por isso talvez seja a mais pedida lá no grupo de Telegram. Mas eu gosto mais ainda da minha estratégia, né? E ela diz, primeiro, que não se compra ativo abaixo das médias, tá certo? Muito menos ativos que ainda tem um gráfico de 60 minutos em tendência de baixo. E se a gente observar em Bif3, por mais que ela tenha tido uma excelente subida, né? na sexta-feira, ela ainda está em tendência de baixo, né? Então, se a gente vier aqui, a gente vai perceber isso. Então, é claro, né? A subida foi forte, mas olha o tamanho da perna de queda, né? Natural que em algum momento ela faça uma correção e que seja forte também. Então, eu esperaria muito mais por enquanto dela esse teste de fundo acontecer e só a partir daí, quem sabe, pensar no pivô de alta, no rompimento do topo, do que pensar numa compra. Então, para Bif3, o ideal é fazer o quê? Ficar de fora. Ah, André, mas subiu na sexta. Eu escuto muito isso. Cara, você faz day trade? Não, é swing. Então, a gente precisa de um movimento de algumas semanas, não é de um dia, né? A não ser que você queira fazer day trade. Não vejo nenhum problema, mas não tem nada a ver com operação como essas que a gente fala aqui com vocês, tá? Essas operações aqui dependem de um movimento de algumas semanas. Às vezes, de alguns dias já resolve o nosso problema, mas geralmente é de algumas semanas, não é de um movimento de um dia. Então, a gente tem que esperar um pouco mais para pensar em compra em Bif3, porque por enquanto ela está abaixo das médias com topos e fundos descendentes no gráfico de 60 minutos. outro ativo que muita gente pergunta, que muita gente quer saber, é Prius 3. E não é sem motivo, né? É porque isso aqui, pessoal, não para de subir, né? É impressionante. A gente conseguiu comprar Prius 3 no rompimento de linha de tendência. No determinado momento, durante essa subida aqui no final do ano, a gente acabou caindo fora da operação porque bateu no nosso alvo e ficamos extremamente arrependidos porque ela não para de subir. Não para de subir, porém, eu não vejo nela, né, condição de compra, porque, apesar de ter feito a correção, essa foi uma correção com bastante volatilidade. Então, a tentativa de compra aqui no rompimento do topo deixava um ponto de stop de 12%. Ora, é o dobro do tamanho de stop que geralmente a gente encara numa operação de swing trade. Então, 12% está too much, principalmente para um momento de mercado passando por uma correção. Pode ter certeza que em algum momento Prius 3 também sente, tá? Então, olha só, entendo que esse é um ativo para quem pegou. Quem pegou está de parabéns, tá certo? Agora só tem uma decisão para ser tomada que faz, que é impactante, tá? Ou manter o stop abaixo do fundo do gráfico de 60 ou trazer ele para um pouco abaixo desse último candle aqui que ficou. Por quê? Porque esse último candle deixou uma sombra superior muito grande aqui em cima. Quando isso acontece, passa a ser mais provável uma correção até essa região perto da média móvel. Então, uma forma de modificar o stop quando você está comprado e tem uma sombra superior muito grande é exatamente colocando um pouco abaixo da mínima do dia anterior. Por exemplo, aqui nessa região de 45 e 93, tá? Deixa eu dar um exemplo para você. WEG deixou um candle como esse a dois pregões atrás, tá certo? Pode ser que WEG nem venha até esse fundo que é o fundo do gráfico de 60 minutos. Pode ser que você que estava posicionado fique melhor se mantiver o stop aqui porque daqui a pouco pode ser que ela suba e vai embora, tá? Mas para quem gosta do swing trade, cara, era muito melhor ter saído aqui e pensar de novo em compra aqui embaixo, tá? É o que eu observo para a Prio 3 com todo o respeito do mundo porque é um troço que não para de subir realmente, mas, como eu sei que em algum momento vai corrigir, eu acho que principalmente se estiver bem posicionado o stop nesse ponto aí que eu falei faz muito sentido. portanto, R$45,93, tá bom? Bom, depois outro ativo que muita gente pediu foi Movida, tá? Também um dos mais pedidos lá que o pessoal colocou. Não gosto do papel, ele até, a gente pode dizer que ele está consolidado a 8 quentos, mas rompeu topo, enfim, é um papel esquisito, tá? E eu vejo nele quando eu coloco no gráfico de 60 minutos, né? um tipo de padrão que a gente chama de padrão de alargamento que, assim, não é a coisa mais perfeita no mundo, não, tá? Esse padrão geralmente tem, não essa linha, essa linha geralmente é assim, tá? Mas essa linha aqui de baixo, né? Ela geralmente tem inclinação maior para baixo. Então, esse padrão de alargamento mais vezes traz o ativo para baixo do que para cima. Então, eu prefiro, quando eu enxergo isso no gráfico, não operar, tá? Esperar para ver o que pode acontecer antes de qualquer coisa, tá bom? Então, eu sei que é um papel que muita gente quer, mas eu realmente não tentaria ele nesse momento, tá? Agora, putz, André, eu só alugo o carro na movida, amo a empresa, enfim, o gráfico nem está tão feio, bom, é 21,83, você vai pensar no stop aqui abaixo de 20, 16, é um stop de quase 8%, acho muito para o momento, não gosto daquele movimentação dele todo lá no gráfico de 60 minutos, mas fique à vontade, tá? E para finalizar, outro ativo que muita gente pediu foi exatamente COSAM, tá? Também um ativo que é muito bonito, que sofreu pouco durante a semana, mas fez uma coisa que mesmo por alguns momentos, né, deixou marcado no gráfico de 60 minutos um novo fundo quando desceu, tá? Que foi exatamente aqui, um fundo mais baixo do que o fundo anterior, tá? Então não tem como eu chegar aqui falando de compra do papel, pode ser que durante a semana fique mais interessante, deixe um novo fundo aqui nessa região e a gente pensa em compra no próximo momento, mas por enquanto não quero pensar no papel, tá? Então foram esses os ativos aí mais pedidos, a gente já falou de todos, repetindo o que a gente falou com vocês aí mais cedo, essa semana que se passou foi uma semana bem mais, na verdade eu vou dizer, foi a semana mais difícil dos últimos 13 meses, em 2019 não tivemos uma semana tão complexa como foi semana passada para o mercado, mas que a gente soube digerir muito bem, tá? Com coerência, fazendo a coisa certa, sabendo que pisar no freio e ficar de fora na maior parte do tempo é uma decisão difícil, mas que precisa ser tomada, não trocando a nossa estratégia pela primeira oportunidade que apareceu e, putz, principalmente uma coisa que eu acho que aconteceu semana passada, é passando a mensagem correta, não é nem acertar se vai subir ou se vai cair, né? Porque isso é uma grande besteira, essa preocupação que as pessoas têm em dizer para onde vai eu nunca tive e se você não tem, mas de trazer tranquilidade no momento de muito medo, no momento que parecia que abri caindo muito e que um monte de coisa acontecer, eu acho que a gente conseguiu passar uma mensagem de tranquilidade nesses momentos e uma mensagem também de calma no momento de euforia, porque também tivemos, né? tinha dia que parecia que tudo ia cair, tinha dia que parecia que ia subir e voltar e romper topo, né? Então, ter passado essa mensagem corretamente foi muito bom e eu espero estar passando hoje também. Então, calma, se perder é no máximo uma oportunidade, vamos ver como é que o mercado vai abrir amanhã, vai se comportar amanhã, amanhã cedo eu já estou nas redes sociais, se Deus quiser, no Instagram, no Telegram, falando com os alunos, nove horas do Bom Dia Mercado, a gente vai ver se esses gráficos, poucos, mas gráficos bonitos vão se transformar em possibilidade de operação, tá certo? Pessoal, desejo aí uma excelente semana para vocês, desejo também domingo que vem estar de volta aqui para falar de mais uma semana interessante de operação, isso fechado? Um abraço e até lá. Tchau!